Oi meus amores, hoje eu vou fazer uma panqueca de queijo com banana Fica muito gostosa, uma delícia, um lanche muito bom Vou bater aqui esse ovo Reservar aqui Bom meus amores, eu vou usar duas bananas Tô usando prata madura Vou amassar aqui a banana Quanto mais madura é melhor, pra amassar que ela fica mole Meus amores, amassar bem Eu convido a vocês, meus amores, a se inscrever no canal Deixar o like e ativar o sininho E agradecer também a todos os inscritos que estão chegando Que Jesus abençoe cada um de vocês Que assistem os vídeos Que se inscrevem Que Deus abençoe cada um de vocês Tudo que vocês fazem E almeja fazer Que lá esteja a mãozinha de Deus E que o Espírito Santo de Deus esteja na vida de vocês Não deixe nada faltar Pronto aqui Vou colocar aqui leite em pó Vou colocar três colheres Meus amores Vou misturar Vou colocar aqui dentro E vou colocar aqui, meus amores Um pouquinho de água Mais ou menos Quatro colheres Agora vamos misturar O leite Com a banana E a água Fica uma delícia Muito bom Pra um lanche, um café As crianças vão amar Aqui, meus amores Misturei tudo, ó Vou colocar aqui dentro O queijo, mussarela ralado Vamos misturar aqui tudo Agora vamos misturar aqui novamente Fica muito gostoso Essa panquequinha Com esse queijo Fica maravilhoso Agora, meus amores Vamos pra O fogo Meus amores Agora eu vou colocar aqui Na minha panquequeira Fazer umas panquequinhas gostosas Vou deixar no fogo baixo Vou tampar aqui Pra andar mais rápido O cozimento Vou tampar aqui novamente Deixar mais Cinco minutinhos aí Paradinho No fogo baixo Esse aqui já sei Agora eu vou tirar Vou pôr aqui no prato Fica uma delícia Muito bonita Vou pôr mais Vou pôr coca E espalhar Eu vou assar aqui, meus amores E já volto com vocês Pronto, meus amores Fiz umas panquecas gostosas De banana com queijo E ovos E fica uma delícia Meus amores Muito gostoso Mesmo pra um lanche Vocês podem estar colocando Mel Mel de abelha, tá Meus amores Que é rica em vitamina C É um anti-inflamatório Também muito bom Só não coloca muito Pra não adoçar demais E fica muito bom Meus amores Gostoso Fiz sete panquequinhas Fica assim Que delícia Meus amores Muito gostoso Muito bom Meus amores Se vocês tiverem Mel Vocês podem pôr Que vai te dar Um sabor Muito especial Vai dar um sabor Muito gostoso E é isso Meus amores Ó, que delícia Muito bom Meus amores Banqueca sem massa E fica uma delícia Muito boa Muito gostosa E saudável Faça aí A galerinha vai gostar As criançadas Todo mundo Ó Hum Faça o que é muito gostoso Tchau E até o próximo vídeo Beijos